Diga, garota, qual é teu desejo mais profundo? Diga agora, prometo que chego me fundo As cores me invadem, os risos perfuram o meu eu Luz ou me embala, assim como teu corpo no meu Mas se eu quiser, te digo, não vou atrás E aí se quiser, eu digo, te faço bem mais A calada da noite, barulhos evocam Espíritos do breu Os desenfreados, a procura de alguém que já foi seu Mas se não quiser, garota, não vou atrás E aí se quiser, te juro, eu faço bem mais E aí se quiser, eu faço bem mais E aí se quiser, eu faço bem mais Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.